Ajuda aí meu companheiro, ai, ai, ai Que meu peito não alcança Foi uma paixão que eu tive, ai, ai, ai A minha voz logo cansa Moça delicada, a flor da bonança Mora em outro estado de muita distância Que linda Goiana ficou na lembrança De tanta saudade o coração balança Ela é fazendeira de muitas finanças Seu jeito morena é de confiança Seu lindo retrato guardei por lembrança Olhos verdes claros, a flor da esperança Corpinho elegante, cabelos de tranças Parece uma praia que faz onda mansa É igual a rosa que o vento balança Num galho tão alto que ninguém alcança Seu sorriso fere pior que uma lança Num peito judiado que já nem descansa Quem ama de longe não mede a distância O destino encurta e a saudade avança Se eu for desprezado não juro vingança Por eu ser violeiro e por gostar de dança Eu tenho um ditado sempre na lembrança Quem despreza compra e quem espera alcança